Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, hoje é sábado, dia 30 de novembro 30 de novembro, não sei falar mais direito, às 3h10, né? Daqui a pouco eu vou sair porque eu tenho aula, vou pra dança Mas eu resolvi dar uma paradinha rápida pra trazer essa notícia que já era pra ter trazido já há um tempo pra vocês Mas devido a correria, não deu tempo. E essa notícia, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela é do dia... é do site daqui La Ver... deixa eu ficar aqui... La Verdad, sei lá como é que fala em espanhol, né? De 27 de novembro de 2019 Mas eu vou trazer essa notícia hoje pra vocês. Essa notícia, quando eu sair o vídeo, esse vídeo ele vai sair na segunda-feira Se Deus quiser, se Deus permitir, já que hoje que eu estou gravando, sábado, vai ter um vídeo aqui no canal Que foi lançado uma enquete, que foi feito um sorteio no último vídeo, salvo engano, acho que foi no último vídeo Que foram 3 temas, né? 3 temas temáticos, não me esquece, redundância 3 temas selecionados, né? E foi aberta a enquete pra saber qual deles seria escolhido E o tema escolhido foi Enigmas do Passado, que vai ter vídeo hoje no canal, sábado Se você está vendo, obviamente, você está vendo esse vídeo na segunda, já sabe Sábado teve vídeo, vai lá dar uma passadinha, que foi sobre a Pedra da Gávea Muitos mistérios, muitas histórias, muitas teorias Que, inclusive, durante as minhas pesquisas, muitas das coisas eu não sabia E eu fiquei aprendendo com esse vídeo E no domingo, ou seja, hoje é sábado, amanhã, né? Mas, pra vocês, já passou No domingo vai ter um vídeo, também um vídeo meio que temático Sobre a maldição da Pérola Rosada Que foi um tema que, durante a pesquisa, eu estava pesquisando, né? E eu encontrei em um site italiano essa história E eu achei muito interessante compartilhar com vocês Se seria verdade essa maldição ou meramente uma lenda urbana Mas, essa história e a história de hoje Elas também estão no blog do canal Passaporte para o Sobrenatural Então, vai lá, siga Creio eu, não tenho certeza Você não vai se arrepender Porque lá eu trago as notícias quentes do Sobrenatural Algumas vão se tornar vídeos Outras não vão se tornar Então, pra você não ficar perdendo essas notícias quentes do Sobrenatural E também da ufologia Vai lá no blog do canal Passaporte para o Sobrenatural Cujo link eu vou deixar aqui na descrição E também o canal tem um Instagram O Instagram é Então, eu recomendo também a todos que vão lá Se você tem Instagram, siga Porque lá eu trago as prévias das notícias que vai ter no blog Então, você vê a prévia da notícia lá no Instagram E já corre direto para o blog para não perder a notícia Então, quanto ao vídeo de hoje Após a intro do canal, eu vou falar a respeito E vou passar esse vídeo e vou querer a opinião de vocês Até já! Olá pessoal, agora quando vocês forem ao canal Milas Freitas Aqui no Youtube Não esqueça de passar pela aba de Comunidade Nessa aba eu trarei notícias, informações, dicas E agora você também pode participar aqui do canal Com a escolha de temas Porque eu irei lançar enquetes Então, não esqueça de dar sempre uma olhadinha Para ver se não tem uma enquete aberta Ok? Então, fiquemos com o vídeo Então pessoal, em relação ao vídeo de hoje Eu intitulei como Seria um fantasma em um parque de Cancun Como eu falei para vocês Essa notícia é do dia 27 de novembro de 2019 E a notícia diz o seguinte Eu vou virar aqui para o lado Porque a informação está no meu notebook Então ele diz o seguinte De todos os lugares onde você imagina encontrar um fantasma Um parque para atividades físicas seria um dos menos comuns Realmente, né? Geralmente a gente fala casa abandonada Cemitério, igreja, cemitério, igreja, coisas assim Mas um parque para atividade física Vamos continuar Pois, reúne pessoas de todas as idades para atividades recreativas No entanto, para uma suposta entidade cancunense A academia ao ar livre provou ser perfeito para Mesmo em outro nível existencial Manter a fome Claro, né? Um fantasma ali quer manter ainda a fome Pelo jeito, né? Mas vamos continuar essa notícia que eu achei bastante curiosa E eu quis compartilhar com vocês Até para saber a opinião de vocês Após assistirem o vídeo Esse vídeo foi capturado há algum tempo E você pode ver um dos maquinários funcionar sem ninguém à vista Aqueles que gravaram o momento garantem que seja um espírito do além Olhe para isso Veja como essa coisa se move sozinha Há um fantasma aqui no parque Diz a mulher que está observando o acontecimento A alguns metros de distância No local também há outras pessoas Além de algumas crianças Para que o movimento também atraia atenção Embora o vídeo seja do ano de 2016 Ou seja, essa gravação é de 2016 Mas foi publicada nesse blog Nesse blog, não Nesse portal Foi publicada agora Dia 27 de novembro de 2019 Então, embora o vídeo seja do ano de 2016 Mais de 4 mil pessoas o assistiram E compartilharam Algumas com medo e curiosidade E outras com muito humor Porque dizem que o fantasma tem mais disciplina para se exercitar do que elas Ele já começou com dieta e exercício E nós não Disse um usuário Os próprios moradores do local dizem que se trata do Parque Colósio Onde dezenas de famílias se reúnem para se exercitar ou realizar outras atividades No entanto, não se sabe se esse ser travesso voltou a se manifestar Ou foi a única ocasião Quem sabe, talvez estivesse com pressa de perder alguns quilos Então pessoal, vou colocar o vídeo aí para que vocês assistam Vejam aí Bem pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? A primeira vez que eu vi eu achei muito curioso E ao mesmo tempo muito engraçado E eu achei muito estranho Sinceramente, eu não tenho uma resposta Porque esses maquinários, se a gente for analisar Se fosse uma esteira, eu até incompreenderia Pode ter existido um curto circuito, alguma coisinha A esteira funcionou sozinha Agora, esses daí, esse tipo de máquina É aquela que precisa da força da pessoa Para a pessoa se exercitar Então, eu achei muito curioso Simplesmente eu não sei a resposta Eu não sei o que poderia ser isso E é só uma das máquinas que fica movimentando Pelo jeito é o braço Está precisando de ter músculos Não basta mais só assombrar Tem que ter músculo Então, eu achei bastante curioso E eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acham? Será que teve algum problema na máquina? Será que é um fantasma? O que realmente teria acontecido nesse maquinário? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês já sabem Se vocês gostaram desse vídeo Deem um like Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque assim também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal E você chegou a partir desse vídeo De notícia quente do Sobrenatural E gostou Já sabe, né? Inscreva-se aqui embaixo E ative o sino de notificações Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos Porque além desses vídeos de notícias quentes Que eu venho rapidinho aqui Trago para vocês Existem outras playlists Existem as playlists temáticas Como eu falei para vocês Tem as de domingo De enigmas do passado Mas tem também playlists de mistério De lendas Objetos amaldiçoados Como no caso Embora tenha sido uma notícia Não bem Um caso bem aprofundado Como geralmente eu faço nessas temáticas Da Pérola Rosada Tem de livros De filmes De ufologia Turismo sinistro E muitas outras playlists E tem duas playlists Em que há participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E outra de foto Ou fotografia fantasma Então nessas duas situações Você pode me encaminhar Se experiência sobrenatural Se experiência sobrenatural Você pode me encaminhar via e-mail Que eu vou colocar aqui embaixo Na descrição Com o título Experiência sobrenatural Se foto ou fotografia fantasmas Você pode encaminhar via direct No Instagram do canal Que eu já falei Mas eu vou deixar aqui embaixo Ou então via e-mail Que eu vou colocar aqui embaixo Você pode também colocar Como tema Foto ou fotografia fantasma Bem, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo De notícia quente De sobrenatural Aqui no canal Beijo Tchau Tchau Tchau